As operadoras de celular têm prazo para melhorar o serviço nas cidades com baixa qualidade de rede. A decisão foi divulgada hoje pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E a empresa que não melhorar o serviço pode pagar multa de até 10 milhões de reais. A determinação da Anatel vale para as operadoras Claro, CTBC, Nextel, Oi, Cercontel, Tim e Vivo. As empresas devem trabalhar para que as conexões telefônicas e de internet ocorram com normalidade em pelo menos 85% dos casos. Já a taxa de queda de conexão deve ser inferior a 5%. As melhorias no serviço devem ser feitas em até seis meses nos 329 municípios atendidos apenas por uma operadora. Nas 247 cidades atendidas por duas operadoras, o prazo é de nove meses. E nos demais municípios com sinal de celular, os problemas devem ser corrigidos em até 15 meses. Além disso, as operadoras deverão apresentar em até 60 dias um planejamento para informar os usuários sobre o ranking de qualidade de rede feito pela Anatel. A comunicação deve ser feita por meio de SMS. Os prazos para melhoria dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia celular foram estabelecidos depois de avaliação feita durante dois anos pela Anatel dos indicadores de qualidade das empresas e das reclamações dos clientes. Medições feitas em fevereiro deste ano mostram que a Claro cumpriu 93,7% das determinações de qualidade, a TIM 90,1%, a OI 86,1%, a Vivo 83,8%, a CTBC 63,9% e a Sercontel 50%. Para fazer reclamações sobre serviços de telefonia celular, basta acessar o site da Anatel ou se comunicar com a agência pelo telefone 1331.